Pessoal, meu nome é Frank, aqui do CFC Steyense. Hoje a gente vai estar comentando algumas perguntas no nosso vídeo da baliza. Somando os vídeos da baliza nosso lá, já tem um milhão de visualizações. E hoje a gente vai estar comentando essas perguntas. Vamos lá então. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe o seu like e faça o seu comentário lá também. Vamos lá então. Tem um comentário aqui, Elza Barros. Ela diz que olhando assim parece ser tão fácil, mas o nervosismo atrapalha muito. Realmente, na hora de fazer o exame, o nervosismo atrapalha muito. Mas por isso a gente tem as aulas antes, já para fazer esse treinamento, para ir se adaptando a isso. Um conselho que eu dou para quem fica nervoso no dia é fazer uma aula com uma pessoa diferente. Troca o instrutor, porque a gente acostuma com aquela pessoa e no dia é uma pessoa diferente que vem fazer essa tua prova. Então, para essas pessoas que ficam nervosas com o examinador do dia, faça uma aula com um instrutor diferente e peça para ele te cobrar mais ríspido. Porque daí você vai estar preparado para fazer o exame, mas para aquela pessoa que vai estar te avaliando. Porque eles não conversam, eles só vão fazer a tua avaliação. Então, para quem faz isso e fica mais nervoso, o bom é fazer uma aula com uma pessoa diferente. Vamos para o próximo aqui. David, pode olhar para trás ou só olhar mesmo no retrovisor? Não tem problema nenhum da pessoa olhar para trás. Pode colocar o braço para trás do banco e fazer aquela virada tranquilo. Não pode colocar o rosto para fora do carro. Isso jamais. Isso vai fazer na via. Está passando um carro, uma moto perto, com certeza vai causar um acidente e vai ser trágico o negócio. Pode olhar para trás sim. Você pode olhar no retrovisor, pode pegar um ponto de referência e olhar para trás também. Não tem problema nenhum. O que o condutor se adaptar melhor. Hype. Esse é do Rio de Janeiro. Ele disse que no Rio de Janeiro, se não olhar para fora, perde três pontos. Realmente, esse vídeo nosso é referente à baliza aqui no Rio Grande do Sul. Cada estado tem a sua peculiaridade. Então, a gente fez o vídeo conforme o nosso estado aqui. A nossa peculiaridade daqui. Jaqueline Gomes. Essa parte da baliza que fica no meio do retrovisor, o professor dela ensina diferente. Aliás, algumas coisas. Jaqueline, esse ponto de partida é para todo mundo. O primeiro ponto passou a baliza ali da frente da paradinha que é ela. Tem gente que vai ter que passar um pouco mais, um pouco menos. O segundo ponto também. Tem gente que não faz com o segundo ponto. Já faz só de dois pontos a baliza. Essa nossa é com três pontos, porque a gente acha melhor, mais tranquilo, mais fácil de aprender. Mas cada aluno é um aluno. A gente vai adaptar conforme foram alunos. Tem aluno que vai pegar, tem alunos que diz, ah, para mim ali, fica no retrovisor do carro. Fica na tal parte do retrovisor do carro. Deu? Pegou aquele ponto com referência? Está ótimo. Ah, tem aluno que diz, ah, eu conto um e solto um pouquinho o freio. Conto dois e solto um pouquinho o freio. Também está valendo. Ele se adaptou daquela forma. O ponto de largada é o mesmo. É aqueles pontos que a gente mostra no vídeo. Mas cada aluno vai ter uma visão diferente. Pela adaptação do banco. O up, nós temos o up aqui. O banco tem o assento que ele eleva um pouquinho. Então, conforme for a altura do aluno, ele vai ter um ângulo de visão diferente. O cinto, a regulagem aqui do encosto também, mesma coisa. Então, é relativo. Cada aluno vai ter o seu ponto. Tiago Garcia. Ele foi reprovado e ficou indignado. Porque muitas coisas que a gente ensina na autoescola não são usadas no dia a dia. Cara, a gente ensina o correto, tá? A velocidade da via, o que é? É 30. Ali diz, o ande é 30. Não é para andar 50, 60. A sinaleira, a luz amarela, tá? A gente, o amarelo, o que é o correto? Pare com a tensão. O que o pessoal faz? Acelera e vai, tá? Placa de pare. A gente ensina realmente a pessoa a parar, olhar, observar os dois lados da via para depois prosseguir. Pedestre. A gente ensina a obedecer a regra. Passar longe do pedestre, dar preferência, parar sempre que necessário. Cinto de segurança. Gente, o cinto de segurança salva a vida, tá? E tem gente que fala, diz, ah, eu boto o cinto de segurança só para sair na rodovia. É errado. Entrou dentro do carro, já coloca o cinto de segurança. Isso, então, a gente ensina o correto, tá? Tem que fazer o correto, tá? Não é porque tem gente que não faz que tu vai fazer a mesma coisa, tá? O correto é tu seguir as normas. As normas foram feitas para ser seguidas. Vamos lá? Vamos ver o próximo aqui. Ah, tá aqui, ó. Carlos David, tá? Ele acha estranho a gente andar para frente e olhar para trás para fazer a baliza, tá? Olhar para aquela janelinha lá atrás, lá. Cara, mas como é que tu vai saber que tu passou o carro, tá? Que tu vai entrar na vaga sem olhar para trás. Tu vai ter que olhar, ó, passou o carro, tá? Agora eu vou olhar ali atrás, tá? Já dá para ter a noção do espaço. Tu vai ter aquela noção do espaço, opa, eu acho que o carro entra ali já. Aí sim, tu vai realizar a manobra. Tu não vai parar muito para frente, muito para trás, sem olhar e já começar a manobra que pode causar um acidente, tá? Com certeza vai causar um acidente. Então, tu tem que ter essa noção de espaço. O carro vai estar andando para frente e tu vai olhar para trás para ver se o carro, opa, eu acho que ali entra o meu carro. Aí vai realizar a manobra. Então, por isso, é assim mesmo, cara. Tu tem que andar, o carro está andando para frente e tu vai olhar para trás para ver, ó, para a vaga, se o carro entra na vaga. Então, isso é normal. É assim mesmo. Tenho dificuldade nos pés da embreagem e freio, tá? Amanhã será a última aula prática e com Deus no comando vai conseguir, com certeza, tá? A dificuldade do pé no freio e na embreagem é que vocês não podem ficar com o pé, os dois juntos travados lá no freio e na embreagem. Agora, começou a liberar a embreagem, tu vai sentir o carro, vai começar a tracionar, solta o freio. A maioria do pessoal fica com o pé no freio e solta toda a embreagem e o carro apaga, daí não tem como. O pé no freio ali é para dar uma seguradinha e ajudar até com a sinalização lá. Vai acender a luz lá atrás lá, a pessoa vai saber que tu está parado ali e o pisca também está sinalizando para dizer que tu vai entrar na vaga. O freio é só uma ajudinha de leve, não precisa ficar com o pé cravado no freio. Gustavo, vamos lá, o que o Gustavo perguntou? No momento em que iniciou a baliza, a seta desliga, tá? Quando gira o volante para frente, tem que ligar novamente. Aqui no Rio Grande do Sul, tá? As setas são essas que a gente ensina ali. Dá o pisca para a esquerda para sair, para dizer que vai movimentar o carro na via e dá o pisca para a direita para dizer que vai entrar na vaga. O pisca para a direita aqui no nosso estado é cobrado até que o cara coloque o carro dentro da vaga, tá? Para lá, vai virar a direção para a direita, vai engatar ré. Antes de movimentar o carro, tem que estar com o pisca para a direita para estar sinalizando que tu vai entrar na vaga. A luz de ré vai estar dizendo que tu vai ir para trás e o pisca vai estar dizendo que tu vai estar entrando à direita naquela vaga ali. Então, tem que estar com o pisca ligado. Aqui é cobrado desta forma. Vamos para a próxima. Maria da Penha, tá? Se eu for com essa dica daí, reprovo. O meu carro não ficou alinhado aqui na minha cidade. Tem que deixar o carro alinhado, tá? Olha só, volto a repetir, tá? Essa maneira que a gente ensina aqui, não precisa. O pessoal fala bastante esse negócio de deixar as rodas alinhadas. Isso aqui a gente vai fazer a baliza e já vai tirar o carro dali para colocar na frente para o examinador entrar. Então, não tem necessidade de tu alinhar o carro para fazer essa manobra. Claro que se você for deixar o carro estacionar na rua, a gente ensina isso, com certeza. Deixa a roda alinhada. Mas aqui, para realizar o exame, como tu tem um tempo de 4 minutos e já vai sair, não precisa deixar alinhada a roda até por causa do tempo. Então, às vezes a pessoa, ah, tem que alinhar a roda, não tem... Não, deixa a roda assim, ele puxou o freio de mão, ó, terminei minha manobra, coloquei o carro dentro da vaga, posso tirar? Aí o examinador vai, através do freio de mão ali, ó, terminou a manobra, ok, tira da vaga, coloca lá na frente, prossiga. Que daí a pessoa já está com a direção pronta para dar a ré para sair. Mas no dia a dia, com certeza, tem que deixar alinhado. Mas para a manobra dentro da vaga, não precisa. Vamos para o próximo. Essa aqui também está falando, ó, do Gabriel, que o treinador dele manda ele centralizar a direção. Volto a repetir. Aqui no Rio Grande do Sul, não precisa deixar a roda centralizada. Pode deixar a roda virada. Tem que estar dentro dos 50 centímetros, tá? Deixando dentro dos 50 centímetros, não precisa deixar a roda alinhada. Essa é a regra aqui, nossa aqui. Tainara. Na minha cidade, não pode olhar o retrovisor. Precisa colocar a cabeça para fora. Olha, Tainara, aqui, não sei do qual estado que tu é, mas aqui do Rio Grande do Sul, a gente não pode fazer isso. Olha o perigo que é você colocar o rosto para fora do veículo. Já imaginou, está na via, vai colocar o rosto para fora da via e passa um carro próximo, tá? Passa uma moto próximo. É muito perigoso, tá? E tu vai criar esse costume. Tu fez nas aulas, tu vai criar esse costume e depois é muito perigoso. Eu não aconselho isso. Mas, se no teu estado e na tua cidade eles ensinam assim, desconheço aqui no Rio Grande do Sul. Matheus de Oliveira. O Matheus está perguntando aqui qual é a medida da baliza. Aqui no Rio Grande do Sul, a medida da baliza é o tamanho do carro, mais 40%. Vai medir o carro, mais os 40%. Tem que deixar o carro lá atrás, do início, 10 metros de distância da baliza e o limitador da frente são 14 metros. Vai pegar, a gente tem Onix, tem Up e tem Gol, tá? O Onix é 2,45 por 5,50. 2,45 por 5,50. O Up é 2,35 por 5,30. E o Gol, o Gol é 2,35 por 5,35. Tá? Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo nosso esclarecendo algumas dúvidas sobre a nossa baliza aqui, tá? Se você tem mais dúvidas, deixe nos comentários ali pra nós, por favor. Lembrando de você já se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no nosso vídeo. Isso aí então, pessoal. Até a próxima. Tchau.